EZ Life, just talking it, you're alright Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o David E eu sou a Suelen E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera Tamo junto Qual que é o vídeo? Eu sou o Alen Homem-Aranha no Aranha Verde Esse sim, é espetacular, meus amigos Do canal, do canal P.U.I Verdade, meus amigos Filmes top, hashtag 8 Primeira vez que a gente tá reagindo no canal, beleza? Espero que vocês gostem aí E tô bem ansioso, mano Porque eu não sei a história, não assisti o filme ainda Também não Então vamos ver como que vai tá, beleza? É isso aí, meus amigos, espero que vocês gostem Então sem mais delongas Já deixa o canal que eu vou fazer esse vídeo Pra não perder nada, você quer que? É melhor que tô aí Então, bora mais um vídeo Bora, meus amigos Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel E esse é o canal P.U.I Quando o assunto é Homem-Aranha A gente lembra de cara Do Homem-Aranha do Sam Raimi E principalmente do Homem-Aranha 2 O melhor filme do Homem-Aranha Será? Porque recentemente Nós tivemos uma nova entrada No universo do Homem-Aranha Que chamou muita atenção De várias pessoas E que é considerada por muitos O melhor filme já lançado do Teioso E é óbvio que a gente não tá falando De nenhum dos filmes do Tom Holland Mas sim de Homem-Aranha No Aranhaverso Essa animação tão sensacional E hoje Aqui no canal P.U.I A gente vai entender Por que Que a galera Acha tão maravilhoso Esse tal Miranha No Miranhaverso Em mais um Filme Stop Lançado em 2018 Homem-Aranha No Aranhaverso Foi dirigido por um trio Bob Persiquetti Peter Ramsey E Rodney Hoffman Meus brothers Nunca ouvi falar irmão Nem conheço Só falo de que eu conheço E esse filme já se inicia Com o Peter Parker Relembrando toda a sua trajetória Como o Homem-Aranha E esse momento do filme Já rende diversas homenagens A obras clássicas Desde a série animada Dos anos 60 Até cenas icônicas Como a do Homem-Aranha Segurando um trem Em Homem-Aranha 2 E até o Peter Emo Tá tudo aqui Logo de cara A gente percebe Que esse filme aqui Apostou numa animação Diferenciada O próprio desenho Parece muito um quadrinho A linguagem Parece um quadrinho Então aparece um Pou Pau Cabum Na tela Tá ligado Porque é uma parada Que é clássica de quadrinhos Às vezes tem um quadro Esse quadro desce Em outro quadro Uma transição diferenciada Sabe Ele é muito único E também é único No jeito que foi animado Na questão do frame rate Porque geralmente O filme tem 24 frames Tá ligado São 24 imagens Que vão passando Pra formar um vídeo Aqui é um pouco diferente Então ele parece ser Um pouco mais lento Tá ligado De primeiro momento Até causa uma estranheza E tu acha que o filme Tá errado Mas logo depois Acostuma né Achei bonito viu Tá lindo Achei lindo Essa luz Botou Achei lindo viu Acostuma E é maravilhoso Porque de fato O objetivo dessa produção Sempre foi trazer o quadrinho Pro cinema E essa aposta Nesse estilo Que parece ter Alguns frames reduzidos Que causa essa animação Mais truncada Ela lembra muito Aquele ato De a gente pegar uma HQ E passando as páginas Assim né E olhando algo Se animando Então ele é muito fiel A essa obra de origem E além disso O estilo artístico Do filme Também consegue mesclar Muito bem A animação tradicional Com CGI Com todas essas questões De quadrinhos E no fim das contas O que a gente tem É um filme Com uma identidade única Não existe outra animação Que nem essa Só existe um Homem-Aranha E você tá olhando pra ele E justamente quando Peter Parker fala Que só existe um Homem-Aranha O filme corta Pro verdadeiro protagonista Que é o Miles Morales Um garoto Que tá ali mudando de escola E aí ele tá todo retraído Ouvindo uma musiquinha E tal O pai dele fala Vamos lá filho Vai ser boa sua nova escola Tu vai gostar Só que cara Ele não quer ficar lá Entendeu Porque ele não tem amigos Então ele começa a errar As provas de propósito A professora fala Não Eu sei que tu É guri inteligente Tu vai se dar bem aqui E ele tem aquele negócio Tipo de não conseguir Se incluir no lugar Onde ele tá Entrando de fininho Miles Atrasado de novo Einstein disse Que o tempo é relativo De repente Vocês estão adiantados E é muito interessante Todo esse contexto social Do Miles Morales Porque ele é um jovem negro Que vive no Brooklyn Que gosta de grafite De hip hop E ele foi colocado Numa escola de Mauricinho Que simplesmente Não combina com ele Ele tá se sentindo Muito fora daquela realidade E a relação familiar Desse garoto ali Com o pai E com a mãe dele Que é com quem ele vive Ela é muito legal Cara Dá pra ver que a família dele É muito querida E o pai dele Que é um policial Ele já começa a alimentar Logo no início Uma rixa com o Homem-Aranha Porque ele fala assim Pô O Homem-Aranha Que existe nesse universo Ele combate o crime Mas ele tem que ir mascarado Entendeu Enquanto isso Eu tô lá Dando a minha cara Tapa E aí ele até tenta Mandar uma lição de moral Quando ele fala Que com grandes habilidades Vem grandes seriedades Grandes habilidades Tem que ver com grandes seriedades A frase tá toda errada Pai Foda-se E aí eu acho isso maravilhoso Cara Porque esse filme Ele debocha de si Entendeu Ele debocha De toda essa história Do Homem-Aranha Ele é muito consciente De que nos últimos anos A gente teve Três Peter Parker Diferentes E a gente já ouviu A história do tio Ben Por exemplo Duzentas vezes Cara E por mais que ela seja maravilhosa Não dá pra repetir isso Entendeu Então o filme Ele zoa essa parada E isso é muito bom Lembre-se Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Pô cara De novo Cara E esse filme aqui Como a gente falou Em vez de ter o Peter Parker Novamente Ele traz o Miles Morales Que foi introduzido nos quadrinhos Lá em 2011 E conquistou o coração De todo mundo Porque ele é O Homem-Aranha Negro Sim, mas ele é O Homem-Aranha Negro Único Não é só pegar o personagem E mudar a etnia É criar todo um background Diferente Ele é diferente Do Peter Parker Tá ligado E é isso que chama A atenção nele Ele traz um contexto Esse contexto da música Esse contexto do Brooklyn Esse contexto da família Que é diferente de tudo Que a gente já viu A gente não vai mais assistir O Peter Parker Com a Tia May Entendeu É outra parada E isso é muito bom Porque finalmente É um filme do Homem-Aranha Que soa como algo novo E não como algo refeito E vamos voltar pra história Porque o Miles Como a gente falou Tá com dificuldade De entrar na escola E fazer novas amizades Então ele tá meio cabisbaixo Meio tristão E é por isso que ele vai lá Trocar uma ideia Com o tio dele O Aaron E o Aaron é o tio descolado Porque é o cara Que manja dos rolês Tem o samba no pé Chega pra ele e fala assim Ô Miles Tu quer ficar com as menininhas Tem que botar a mão no ombro E falar E aí Não sabia que isso funcionava Mas ele fala que sim E faz assim pra garota Aí Fala sério tio É ciência Tá provado E a gente vê que o Miles Tá uma relação muito positiva Com o tio Tanto é que o tio Leva o garoto lá Pra grafitar Num certo lugar Lá embaixo do metrô E eles começam a fazer uma arte Começam a se divertir Ouvir uma música E esse filme aqui Toca uma música diferente A cada cinco minutos Tá ligado Tem muito isso Da música fazer parte Da linguagem do filme E aí o Miles Tá lá grafitando Até que ele vê Uma aranhazinha Que brilha Uma aranhazinha Radioativa Bora Hora do show Porra E ali a gente já sabe né O Miles é picado Por essa aranha Mas no dia seguinte Quando ele acorda Percebe que a vida dele Tá meio diferente Entendeu As roupas já não servem mais Parece que ele deu uma crescida Os reflexos dele Estão diferentes Ele tá mais forte Ele começa a suar E lembra a ideia Do filme ser um quadrinho É muito legal O que eles fazem aqui Porque eles começam A trazer os pensamentos Do Miles Entendeu Caraca o que tá acontecendo Eu tô suando E eles trazem isso Em balões de falas Realmente como se fossem Quadros de uma HQ E é uma parada Muito bem feita Ele vai pra escola E conhece a Gwenda Que é uma personagem Que aparece aqui A gente sabe que o nome dela Não é a Gwenda Mas é assim que ela se apresenta Então ele começa a trocar a ideia E ele tenta mandar o E aí Então tá né A gente se vê Valeu Só que mano A mão dele tá grudando Nas coisas agora Ele é o Homem-Aranha Então ele gruda a mão No cabelo da guria E não consegue tirar Essa cena dura um tempão Com a mão dele Presa na cabeça da guria Até que finalmente Ele tem que cortar O cabelo dela Pra poder soltar Que lembra também Muitas aquelas cenas Do Peter Parker Na escola Lá no Homem-Aranha Do Sir Raymond Aos poucos O Miles Morales Começa a perceber Que ele tá com os poderes Muito parecidos Com os do Homem-Aranha Ele tem as revistinhas Do Homem-Aranha Ele sabe como é Que funciona a parada Entendeu? Então ele decide Voltar lá Pra investigar Aquela aranha radioativa Só que Ele não imaginava Que ao chegar no metrô Ele encontraria O Peter Parker O Homem-Aranha Batalhando contra O Rei do Crime O Duende Verde O Gatuno Uma lutaria Uma brigação maluca E no meio de toda essa treta O Peter Parker Acaba sendo colocado Num reator de partículas Rola uma grande explosão Que vai mudar completamente Os acontecimentos Desse filme E logo na sequência O Peter acaba encontrando O Miles Morales Ali ele fala Opa Tu é Miranha também? Cara Vou te ensinar Você tem um mentor Vai ser show demais Só que antes disso Pega esse pendrivezinho Aqui E dá um jeito de desativar O reator Porque o Rei do Crime Tá tentando trazer A esposa e o filho dele De outra linha do tempo Para esta Eles morreram aqui Então o vilão Tá nessa busca Entendeu? E aí o Miles Pega esse USB O Peter Parker Segue na batalha E logo na sequência Ele morre Com a morte do Homem-Aranha A cidade inteira Fica em luto A Mary Jane aparece lá Fala Olha ele morreu Mas você pode ser Uma aranha também Basta ser picado Por uma aranha E daí a gente fica triste Toca uma música bonita O Miles Morales Também fica meio Cabisbaixo Mas a gente entende agora Que o Miles Vai ter que assumir o manto Ele vai ter que ser O próximo Homem-Aranha E é muito legal Que essa cena Da morte Do Peter Parker E a reação Das pessoas Ela é uma montagem musical Que é uma coisa Que tem muito Nesse filme Mas eles acertam demais Como o Miguel falou A cada 5 minutos Tem uma música nova Mas é impressionante Como ele consegue mudar De momentos de ação Pra um drama Do drama Pra comédia E como ele se apoia Na trilha sonora Pra isso Ela realmente faz parte Da linguagem do filme É Porque não tá ali solta Sem explicação nenhuma Entendeu Ela mescla do jeito Que o filme Tá sendo contado Então não incomoda Não é tipo um musical Que do nada Começa a cantar e dançar E é legal Que essas montagens Aqui Elas nunca são Em exceção de linguiça Eles realmente sintetizam Boa parte da história Em um minutinho E funciona muito bem Inspirado pelas palavras Da Mary Jane O Miles Morales Quer meio que testar Os poderes dele Pra ver se ele vai conseguir Ser o novo Homem-Aranha Só que no meio desse rolê Ele acaba quebrando O USB que ele tinha Animal E aí ele pensa O que que eu vou fazer Ai caracas Ai morreu Animal Aí ele vai até o túmulo Do Peter Parker Pra chorar as pitangas Pra falar Ai meu Deus Tu me deu esse pendrive E eu me herdeiro Fui lá e quebrei E ali naquele momento Quem aparece É Peter B. Parker Um Peter Parker De outra linha temporal Que tem uma barriguinha de chope Que já tá mais velho E tá aposentado E esse cidadão Que precisa voltar Pra sua linha do tempo Decide então Virar uma espécie de mentor Do Miles Morales Eu vou te ensinar Mas assim Eu sou meio ranzins E eu tenho pouca voia Isso é show Vai me ensinar O que o Peter ia me ensinar Antes de morrer Exatamente Não delira E cara Isso aqui é a melhor coisa do filme Que é a relação Do Peter Parker Com o Miles Morales E é muito massa Do jeito que eles introduzem o personagem Porque ele aparece Aí tem um flashback Correndão Mostrando toda a vida dele Reduzido ali Sei lá Em três minutinhos A gente já entende o personagem Entende porque ele é daquele jeito E a gente simpatiza Muito por ele Esse Peter B. Parker É muito massa E é muito legal Essa sintetização da história Porque ele fala Que ele é fracassado Que ele se separou Da Mary Jane Entendeu Que a tia May morreu Tem todo esse drama dele E ele comenta assim Pô, mas eu encarei tudo isso Como um herói E aí entra a cena dele Chorando no banho Que eu acho maravilhoso O humor desse filme É muito bom Mas eu encarei tudo Que nem um herói Nossa Bom, daí eles se juntam Ele começa a explicar Para o Miles Morales Como o Samuel Aranha Só que ele explica Daquele jeito dele E como a gente falou Aqui ele está barrigudinho E tem uma hora que eles vão No meio de um lugar Cheio de neve Para invadir a base Do Rei do Crime Só que como está neve Está frio E aí o Peter Parker Não quer passar frio Então ele usa uma calça De moletom por cima E é maravilhoso E quando eles chegam Nessa base Eles encontram O Doutor Octopus Que nesse filme aqui É a Doutor Octopus E tem uma grande batalha E é muito massa Ver como nesse filme Tanto a parte emotiva Quanto as batalhas São muito bem feitas Então é uma batalha Empolgante, tá ligado? E lembra muito As batalhas que tem nos quadrinhos É uma parada diferenciada É uma ação meio cômica Ao mesmo tempo Que tem o impacto Tem a luta Tem umas piadinhas no meio Que funcionam muito bem, né? E a fotografia da ação É sempre muito boa Ela reserva Algumas cenas bem inusitadas Assim, alguns ângulos Bem diferenciados E no meio dessa confusão toda Eles são salvos pela Gwen A Gwen aparece aqui E ela é a Mulher-Aranha E aí tem toda aquela cena Que também tinha do Peter Parker Pra mostrar como é que ela é A Mulher-Aranha do universo dela E novamente funciona, né? Eu tenho sido a primeira e única Mulher-Aranha E é maravilhoso também Eles conseguem rapidamente Fazer a gente se afeiçoar a ela Porque na realidade dela Ela tá acostumada a salvar muitas pessoas Mas ela não conseguiu salvar O seu melhor amigo Peter Parker E aí também ao mesmo tempo Tem essa conexão Com o Homem-Aranha Do Andrew Garfield, né? E com os quadrinhos Quando a Gwen acaba morrendo Aqui eles meio que Subvertem essa parada Eu estava subvertendo As expectativas conversacionais Esses três conseguem roubar Os dados que eles precisam Pra fazer um novo pendrive E aí eles vão até a casa Da Tia May Pra tentar, entendeu? Descobrir-se Quem sabe o Peter Parker Não tinha nada lá E aí quando eles chegam A Tia May tá super por dentro Da parada toda Ela sabe quem é o Peter Parker É o Alfred Ela é o Alfred, entendeu? Inclusive o Peter Parker Tem essa própria bate-caverna Que é um local Entupido de equipamentos Você é maluco, Everton? Não é assim não! Muito legal Entupido de equipamentos E lá dentro Também tem outros Três Homem-Aranha Que estão sendo abrigados Pela Tia May Primeiro de tudo Tem o Homem-Aranha Noir Que é dublado Pelo Nicolas Cage E é maravilhoso Porque ele é todo sério Trevoso E ele acende um fósforo Só pra sentir a dor Do fósforo queimando seus dedos Ainda tem a Penny Parker Que é uma Homem-Aranha futurista Homem-Aranha Otaku Homem-Aranha Otaku Tem todo o traço de anime Ela luta com o robô E também tem ali O Porco-Aranha Que é o nosso querido Alívio Cômico E pra ser sincero Eu acho que não precisava Nem do Porco-Aranha Nem da Homem-Aranha Otaku Assim, eu acho que já tava bom O que tinha, sabe? O Miles Morales Peter Parker E o Homem-Aranha Noir Tava perfeito já Foda-se Eu sou fã Eu quero cérebro Mas é interessante Como eles conseguem agregar Valor artístico Trazendo esses personagens Porque o Homem-Aranha Noir Tem todo um estilo de arte Que realmente é mais Noir A Penny traz um traço de anime E o Porco-Aranha Tem uma pegada muito Luma e Tunes, né? Então é interessante ver Como esse filme Ele tá atento a todos os detalhes Artísticos que ele poderia estar Não, em questão artística Eu acho lindo Maravilhoso Tanto é que o estilo Da Homem-Aranha Otaku De fato é o traço de anime, né? Eu só acho que é um personagem Too much, entendeu? Já fica muito agir Tipo um porco Que é uma aranha, entendeu? No meio da história ali E tá errado? É, ele existe Inclusive nos quadrinhos Sim, eu sei Mas não precisava ali Pra mim O personagem que merecia Ter mais tempo de tela É o Rei do Crime Que eu acho que poderia ser Um pouco mais desenvolvido Assim, mas é um negócio Tão pequenininho Que nem me incomoda Sabe? Só que tem uma treta Porque todos esses Homem-Aranhas Esses Homens-Aranhas Homens-Aranhas Esses Aranhas Essas pessoas-Aranhas Elas têm um problema Porque é o seguinte Como eles não estão no universo Que elas pertencem Elas começam a dar umas falhadas Umas bugadas É quase como se eu estivesse Com uma placa de vídeo Com a pasta térmica vencida Entendeu? Tá super aquecendo Papo de nerd Desculpa Nerd Então eles precisam resolver Isso rápido E tem um detalhe Que um deles Vai ter que ficar lá Com um pendrivezinho Entendeu? Vai ter que ficar naquela dimensão E aí o Miles Morales Fala Pô gente Eu já sou daqui Entendeu? Eu fico lá Mas ninguém confia nele Porque ele não sabe Usar os poderes direito Entendeu? O Miles Morales Ele tem poderes diferentes Dos que a gente está habituado Ele consegue ficar invisível Ele lança ondas de choque Mas ele não tem controle Nenhum sobre isso E aí o Peter Parker fala Ó cara Não vai poder ser tu Entendeu? E aí ele fica meio triste Ele sai pra dar um rolê Tomar um ar E nessa saída Ele acaba encontrando os vilões E descobrindo que o Gatuno É ninguém mais Ninguém menos Que o seu tio descolado Aron Eu vou achar Sem chance Nunca desisto Agora fodeu Filha da puta Aí começa uma grande batalha Entre vários vilões E os homens aranhas Pessoas aranhas E a batalha novamente É muito bonita Muito bem gravada Não é gravada, né? Porque é uma animação Tu entendeu, né? Sim Bom, e eu acho maravilhoso isso E olha que bacana, né? A gente sempre fala do tio Ben Ele morre E a morte dele é importantíssima Pro personagem do Peter Parker E aqui tem o tio Aaron Que morre também Só que o motivo que ele morre É muito da hora Porque ele é um vilão, beleza? Ele é uma pessoa ruim Só que o rei do crime Ele pega e olha assim Ó, olha o que aconteceu O Gatuno pegou aqui o Homem-Aranha Ele fala Gatuno, mata o Homem-Aranha Só que quando o Gatuno descobre Que aquele Homem-Aranha é o sobrinho dele Ele se nega E nesse momento Ele morre E é impressionante Como essa animação aqui Ela tem humor Ela tem ação Mas ela emociona também, cara Porque quando ele morre A gente sente A gente sente pelo personagem, cara Esse filme faz a gente Se preocupar Com o Miles Morales Faz a gente se afeiçoar por ele E pelos Homem-Aranhas Que estão ali na volta dele Entendeu? Você é o melhor de nós, Miles Tá no caminho certo Vai em frente Bom, depois dessa treta aí Os Homem-Aranhas Pessoas-Aranhas Olha o Miles Morales e fala Tu tá muito debilitado emocionalmente Então nós vamos te prender aqui numa cadeira Pra tu não ir lá junto com a gente E estragar a missão E nesse momento O pai do Miles Morales Vai até o quarto que ele tem na escola Porque ele vive na escola E ele tenta conversar com o filho Só que como o filho tá preso Ele não consegue abrir a porta Então o pai começa a falar E tipo, ele dá palavras Que tipo, encorajam o filho E é muito bacana Porque antes de sair O Peter Parker fala Tu não tá pronto ainda Mas um dia que tu vai estar E quando tu estiver pronto Tu pode ir E depois desse discurso Depois da morte do tio Finalmente o Miles Morales Consegue ficar pronto Pra fazer a missão final dele E virar o Homem-Aranha E cara, isso é muito legal, né? Eita É muito legal Porque o Miles Morales Começa a desenvolver Seu próprio uniforme Aí ele vai ter o tênis Entendeu? Em alguns momentos Ele tem um casaco Ele começa a se preparar Rola uma montagem musical Que novamente Tem uma fotografia Estupenda Maravilhosa E pra mim Essa daqui Não só é a melhor cena Desse filme Como ela também define Por que que esse filme É tão especial Porque ele tem identidade O Miles Morales É um personagem Que tem identidade Ele é diferente Do Tom Holland Do Andrew Garfield Do Tobey Maguire E mais do que isso Esse filme tem identidade Ele conseguiu construir Um universo Que caminha Além dos filmes live action Ele conseguiu construir Um personagem Com características Completamente únicas, cara Isso aqui É diferente De tudo que a gente Já viu do Homem-Aranha No cinema E tem sempre uma trilha Daora no fundo O Miles parte Pro QG do rei do crime E quando ele chega lá O que ele presencia Muita lutação E brigaria Entre vários homens Aranhas Pessoas-aranhas E outros vilões E é mais uma vez Uma batalha muito louca E aqui A batalha chega A um nível de loucura Que nunca teve antes Porque como ele está Tentando fazer esse negócio De mexer no multiverso Para trazer a esposa De volta Aí as paradas Começam a ficar mais abstratas Os prédios retorcidos Com uma coloração bizarra A minha mãe Ela tem assim Uma dificuldade Em identificar essas cores Muito bizarras Então ela quase desmaiou Assistindo Ai desculpa gente Eu estou passando mal Ainda bem que ela não desmaiou Porque senão ela ia perder Uma luta muito maravilhosa Que termina Que termina Com o Miles Morales Conseguindo finalmente Botar o bendito Do pendrive No local Onde ele tem que ser colocado E aí se abre um portal O portal que vai levar Todos os outros Aranhas De volta Para os seus universos E ali rola A despedida Entre eles E tanto o Homem-Aranha No ar Como o Porco-Aranha E a Penny Parker Que são personagens Menos desenvolvidos Pelo filme Eles saem rapidão Ali Uh falou Estou indo nessa A Gwen Stacy Tem uma fala Um pouco a mais E a despedida Do Peter B. Parker E do Miles Morales É maravilhosa Mas eu tenho que ir para casa Cara Como eu vou saber Que eu não vou vacilar de novo Não vai Eu tenho que despedir Porque ela é a redenção Desses dois personagens Entendeu? O Peter Parker Ele percebe Naquele momento Que toda aquela vida Sem esperança Que ele tinha Ela não vai mais ser desse jeito Essa experiência dele Com o Miles Morales Mudou com o personagem E o próprio Miles Morales Também tem aqui O ápice do seu arco Que é o momento Em que ele entende Que não Ele é capaz Ele consegue fazer as coisas Ele pode ser um Homem-Aranha Bom O Miles bota o Peter B. Parker Lá para a dimensão dele E vai para cima Do rei do crime E o rei do crime Nesse filme aqui Ele é basicamente Um caminhão Ele é gigantesco E a cabecinha fica ali embaixo Inclusive surgiu O melhor meme De todos Desse filme aqui Que é ele fazendo assim E escrito assim Internet cai Cinco minutos depois O meu pai Ah Mas para cobrar Eles são bons Engraçadinho Você está muito mentindo E começa uma grande batalha E a gente fala assim Bom Esse cidadão que é tão grande Não consegue nem se mexer Não vai oferecer risco Para o Miles Morales Mas não é o que acontece Dá uma luta feia ali O Miles Morales quase morre Leva um monte de porrada Na cabeça Só que o Miles Morales Ele mudou O Miles Morales agora Ele consegue E ele lembra lá do tio Explicando o lance De botar a mãozinha no ombro E falar E ele faz isso Com o rei do crime E quando ele bota a mão Ele consegue controlar o poder dele E dar um choque No rei do crime E é muito legal A maneira que o filme Resgata esse Aê Que no começo Parece ser só uma piada solta Mas que ela se repete Em alguns momentos do filme E que faz todo sentido Aqui no fim Até para ele lembrar Do tio dele E também durante essa batalha Tem a intromissão Do pai do Miles Que é um policial Ele está investigando a situação Ele vai parar lá E ele começa a dar forças Para o Homem-Aranha Sem saber que o Homem-Aranha É o pai dele Então tipo todos Se o Homem-Aranha É o pai dele É foda né É foda Sem saber que o Homem-Aranha É o pai dele Então uma coisa muito legal Desse roteiro É que ele consegue Desenvolver pequenos arcos Mesmo para os coadjuvantes O próprio pai dele Superou aquela rusga Que tinha com o Homem-Aranha Após essa batalha O rei do crime é preso O Miles Morales Troca uma ideia com o pai Só que o Miles Morales Com fantasia de Homem-Aranha Então o pai acha Que está conversando Com o Homem-Aranha E tudo mais Aí o Miles Morales Chega e abraça O cara ali O pai dele E ele tá Tá obrigado pelo abraço Ok Eu te amo Ele fala É muito bom isso cara Lá no beco Eu falei Umas coisas Que Opa Valeu hein Valeu pela sua coragem Te amo cara Espera aí O que? E aí o Miles Morales Começa a narrar Como ele virou Homem-Aranha E como qualquer um Pode ser o Homem-Aranha Basta ser picado Por uma aranha radioativa Não Basta fazer o bem Sem olhar aqui Mas tem que ser picado também Você não consegue ser E esse filme ainda tem Uma cena pós-créditos Que assim Não faz muita parte da história E tal Porque tá meio solta Mas mostra O Homem-Aranha De 2099 Indo até 1967 E encontrando O Homem-Aranha Do desenho clássico Ele se aponta e fala Espera aí Mas tu é o Homem-Aranha? Ele é o Homem-Aranha? Quem é o Homem-Aranha? É maravilhoso É maravilhoso É mais um meme Homem-Aranha no Aranha Verso Fez uma boa quantidade de dinheiro Na bilheteria Mas muito menos Do que deveria E nas críticas Ele foi estupidamente Bem elogiado Porque de fato É um filmaço Que tem um estilo único Cara E nem a gente falou O grande diferencial Desse filme aqui É que ele é único Ele é muito diferente Tudo que a gente já viu Ele não tenta ser um filme Da Pixar Ele não tenta ser um filme Da Dreamworks Ele é um filme Do Homem-Aranha Mas ao mesmo tempo É um filme Em homenagem aos quadrinhos De forma geral E cara Qualquer um que gosta De quadrinhos Qualquer um que gosta De herói Vai curtir esse filme Que coisa mais linda E na minha opinião Esse filme aqui Ele é impecável Cara Sério mesmo Ele tem ali Ah o personagem Podia ser mais bem desenvolvido Ah o rei do crime Não sei o que Podia cortar fora O Peter Parker São coisas que não me incomodam Sabe Porque o roteiro dele É tão bem escrito Os personagens São tão bem desenvolvidos Cara E a gente ainda tem Um estilo de animação Tão único Sabe Ele é uma obra Muito especial Muito diferente E eu espero De verdade Que animações Do futuro Se inspirem muito Em Homem-Aranha No Aranha Verso Pra entender Que é possível Fazer algo diferente E ser um grande sucesso Entendeu Não precisa seguir a onda Não precisa me dar Uma lição de moral Em todos os filmes Ah mas você tá curioso Pra saber onde é que ele Se encaixa no ranking Dos melhores e piores Filhos do Homem-Aranha Bom mas a gente não vai Falar pra você agora Sabe por quê Porque tá rolando Saga Homem-Aranha Aqui no canal P.U.I. E quando chegar na última parte Você descobre Descubra Mas eu quero falar uma coisa Esse filme aqui Ele não só é Uma das melhores animações Da década Como ele é Uma das melhores animações Já produzidas E um dos melhores filmes De herói Já produzidos também Ô louco Determinou? Determinei agora aqui E pra você ficar Com o coração bem quentinho Fique sabendo Que esse filme vai ter Uma continuação E vai ser Spider-Man Across the Spider-Verse Então a gente vai ver Vários outros homens Cara eu tenho dificuldade Em falar homens aranhas Homens aranha E quem disse Que isso é problema meu E aí você vai conseguir Ver talvez Um Homem-Aranha japonês Que faltou nesse filme aqui Mas é o melhor Homem-Aranha de todos Porque é um Homem-Aranha Que usa arma de fogo Então é isso pessoal Se você gostou desse vídeo Dá um like maroto Se inscreve no canal Marca o sininho E comenta aqui embaixo O que você acha desse filme Se você gosta tanto quanto a gente Ou se você acha Que tem algum defeitinho ou outro Se tiver Pode comentar E não esquece de seguir a gente Nas redes sociais Vai lá no Insta do Piuí Nos nossos Instagrams também E por favor Ouça o Piuícast Cara A gente vai fazer um episódio Ou já fizemos Não sei Um episódio Sobre o Homem-Aranha Fora dos cinemas Entendeu? Tudo que ele representa Para quadrinhos Ou outros lugares Onde ele já apareceu Então ouça O link para o episódio Seja a gente vai fazer um episódio Meus amigos Mano Topzeira meus amigos Eu gostei Achei muito da hora A gente não Como a gente falou No início do vídeo A gente não achou o filme E a gente não sabia Muito sobre a história Do filme também Nossa Eu achei que esse vídeo É sensacional E deixa a pessoa Num hype gigante Para ver esse filme Sim meus amigos Caraca Mano Gostei bastante O canal Piuí Os dois Eles explicam muito bem E caraca Mano Agora eu fiquei Num hype Para poder assistir Esse filme Mesmo vendo Essa análise Mas acho que Assistindo o filme É totalmente diferente Deve ser Que nem ele estava falando É a melhor animação Gente Eles elogiam O filme Do começo do vídeo Até o final do vídeo Então É normal Que fique essa vontade De assistir o filme Porque deve ser Realmente muito top Nossa Estou bem curiosa Tem até o Porca-Aranha Eu adorei a história Mulher-Aranha Sim Que da hora Da hora Gostei bastante Agora eu sei Porque vocês estavam Pedindo bastante Para a gente Tair aqui nesse vídeo Muito bom Espero que vocês Tenham gostado Eu também meus amigos Comenta o que vocês acharam Se vocês já assistiram Esse filme Como ele vai ter continuação Então a gente precisa Assistir o primeiro A gente vai assistir o primeiro Para assistir a continuação Mais rápido possível Quando sair E também meus amigos Se vocês quiserem Outros vídeos Do canal deles Deixa aí que a gente Traz para vocês Verdade meus amigos Espero que vocês tenham gostado Adorei o vídeo Nossa Vocês ficam bem demais E muito bom mesmo E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada Pelo seu like Pelo seu feedback Então até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau